Você quer um... de coração? Tá, vai, vai. Pé de coração, eu vou comer isso. Vai então. Ah? Eu vou comer isso. Dá uma coisinha. Hã? Ganava, ganava. Eu vou comer isso. O que será que isso vai acontecer? Ah, Diogo. Você não. Você fica aqui. Ah, Fernanda. É o seguinte, são meio-dia e meia, olha o que o eclipse está fazendo aqui. Não é incrível? Ops, a lua, a lua. Dá pra ver a lua, pertinho. Perpetinho, uau. Ó. Ai, que susto. Ai, que susto. Nós estamos na esquina da vó. A vó aí. Olha lá o murinho da vó, lá no escuro. Aqui é o Fuad. Esquina do Fuad. Aqui a sorveteria da Alice, que era de frente o... Aqui a casa que a Patrícia morava, em frente a vó, ela mudou aqui. Uma esquina. Passa, passa, passa. Não, eu acho que não. É, não. Paula aparenta uns quarenta. Não aparenta. Eu acho que por causa da barba se pegando. É igual a dizer que eu tenho setenta anos. Eu tenho setenta anos. Oi, você acabou? É igual a dizer que eu tenho setenta anos. Imagina. O Pernão tá lá, né? Como vai? Tudo bom, né? Vai lá beijar ele. Sério? Vai lá beijar ele. Olha que safado. Vai lá beijar ele. Meu Deus. É um bandoinho. Meu Deus, parece um puf. Ela tá vendo esse cachorzinho que era lá, Sueli? A Sueli adora aqui, Sueli. É, ela gosta, né? Eles têm dois. Não. Não. É um só. Mas o outro, o outro por quê? Eu toei. Ele tá ruim e eles tem dó. Fica cuidando da gente. Eu toei. Eu toei. É muito perata. Sabe, ela tem que ter uma profissão muito boa, então é que eles cuidam da rua lá, sabe assim? Essa força, porque ele funciona tipo um finaleiro lá. Aí eles deixaram ele entrar e saí baixo. Baixo? Aí não falou o que você faz. Tira do pelo. Tem que tirar. Tem que, senão ele sofre muito, né? Aí tem que raspar o pedido. Nós temos um pedido. Pedido o gasto. Você também tem que cortar? César aí? Não, tem que levar pra cortar. Esse que você viu, Carlos. Você deu um pedido aqui no nosso. Fechou? É. Levar, cortar o cabelo. Quanto custa cortar cabelo? Qual bom? Ele me custa 20 reais todo mês. Pra dar banho uma vez por semana, ele vem tomar banho. Mas quem que dá banho? Em veterinária tem que ser pra ver se tem outra coisa. Vem direto, vem. É teco. É teco. Eu não tenho dinheiro pra fazer ginástica e tem dinheiro pra pagar. Ha, 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 ha. Isso é um absurdo, não é? Isso é um tipo de comungado. Eu? Não, o pior é eu chamar ele pra ter filho. Macho, macho. É louco que você tem tudo. Não, o pior que vocês perderam foi o pai contânido. O médico não deu tempo. Óbvio, você tem que fazer exame também. O que é que a gente chama? Da próxima, tatá. Passou de 30 reais sem conseguir. Ah, eu vou deixar o médico tacar mão no número de nada assim? Ha, 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 ha. Não cai com ele não. Foi muito terrível. Não é? É nada. Dói, né? Como não? Enfia a mão lá dentro, né? Já dói. É igual você que também. Não dói, né? O cara falou que vai fazer você que tome a matofé. E ele falou que vai fazer agora mesmo, né? Quando eu decidi que não vou fazer um romeiro, você vai fazer. Óh, a única chance de ter uma neta é você, hein? Se eu decidi... Você capricha o negócio aí. Se eu decidi que vai entrar ar, né? Óh, não deixa entrar ar. Não, tem que deixar entrar ar. Antes que entrar no ar e sair menina, é isso aí. Não, é isso aí. O dia que o Tidio não tem mais rio, você vai fazer o meu. Não tem mais rio. Não tem mais rio. Você não vai? O Tidio não tem mais rio. É, eu só quero dois, viu? Se eu fosse eu tinha dois. E por que você não põe dois, né? Não tem mais rio. Não tem mais rio. Não tem mais rio. Não tem mais rio. Ai, o Carlos falou isso. Você faz ectomia? O Paulo tem, o Flávio tem. Eu tenho. Eu tenho. Nós pagávamos. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tinha. Não tem mais rio, mas o ésismo. Pela, coda-lins. Pela, pee, soa. Du deus. Seu take-se, só que você guardou a mil Bostonomhouse. Estou okay, God. Ahhhh! Eu quero fazer xixi! Eu quero fazer xixi! Vocês estão me segurando! Eu não faço mais lindinha! Eu não faço mais lindinha! Tô louca! Ah, você parece que é melhor! Não, tem que fazer lá fora! Não, tem que fazer lá fora! Deixa em cima! Se não, depois ela costuma fazer dentro de casa! Eu vou fazer! Tô indo no banheiro! Não, aí tem que forrar com o jornal! Tô indo no banheiro! Como é que ele vai na casa dele? Na casa dele! Como é que ele vai na casa dele? Como é que ele vai na casa dele? Só que ele não cheirou bastante, porque eu tô com o cheiro de uma tia pelo pé! É! É isso mesmo! Eu vou te mostrar! É! É isso aí que achou o cheiro! Tchau! 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 Pelo esforço e pela ajuda que você deu em trazer meu computador! Eu tô muito feliz, o cara sabe da felicidade que eu tô com aquele computador! Quero te agradecer por ter ajudado ele a conseguir com que esse... Eu amo! Eu não sei nem o que falar! Eu agradeço de coração! Você vai levar essa fita? É uma pessoa excelente! Muito obrigado! Tchau! Bye bye! Um beijo pro Cê, tudo de bom! O Carlinho vai indo já! Nós nos pedimos agora! E dá um beijo no nenê! E fica com Deus! Tchau! Nenoo! Tchau! Tchau, Alder! Tchau, Nenoo! Tchau, Alder! Vai com Deus, tá? Tchau, Tchau! 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 Ele tem muito negócio! Eu só quero que você entenda! Eu quero que você faça! Eu vou embora! Dentro do que eu queria! Eu vou comprar um presentinho pra você levar! Mas aqui só tem roupa lenda barata! Chega lá no jantar prato! Chega lá do que? Ele só brinca com panela e tá assim! Eu falei pra onde? Tá vindo! E aí é um dia que o papanel viveu! O papanel, mas o papanel é um pouco mais difícil. É um dia muito bom. Não, não é muito bom. O que é que? O que é que é que é? É um dia muito bom. O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? Tchau, bye bye. Tchau, bye.